Oi, eu sou Helena Sordili, diretora da Carranca, diretora da Hubme e tenho um blog. A Hubme é uma content network com mais de 10 blogs fixos no casting. A gente tinha um grande problema, a gente precisava melhorar os acessos de todos os blogs, crescer os números, porque a gente precisava se destacar no segmento. E chegou a hora do curso de marketing de conteúdo e eu tive certeza que era esse curso que eu queria fazer. E lá fui eu, né, fazer o curso. Pra mim foi assim, incrível, né, aprendi muito no curso. Com o conhecimento do curso, eu consegui ter mais ideias pra posts no meu blog, consegui acionar mais clientes pra Hubme e consegui desenvolver mais projetos pra outros clientes. Então, assim, foi incrível, né. E aquele sonho de ter o blog como principal fonte de renda, tá cada vez mais perto pra mim e pra vários blogs da Hubme também. Tchau, tchau, tchau.